A população de Maringá tá chateada com a prefeitura, hein? O município resolveu cortar 15 palmeiras lá na Praça da Catedral, um dos lugares mais gostosos que a gente tinha de frequentar. Era exatamente a Praça da Catedral, por esse espaço que tinha árvores, que tinha esse gramado gostoso, e me tiraram as árvores daí, ô Brenda, por quê? Isso mesmo, Riva, mais de 15 palmeiras imperiais que estavam aqui na Praça da Catedral estão no chão. Vou até dar licença aqui pro Rafael conseguir mostrar melhor as imagens, que realmente impressionam. Olha só, ontem, no finalzinho do dia, essas palmeiras todas foram cortadas, muita gente mandou mensagem pra gente aqui na RIC TV, falando sobre isso, perguntando, mas por que que cortaram? A prefeitura mesmo que cortou, né? Por que que tirou tanta árvore assim? Essas palmeiras, muita gente vinha aqui nos finais de semana fazer piquenique embaixo, passar um tempo em família, e a gente vê que realmente a arborização da Praça da Catedral vem diminuindo pouco a pouco. Porém, a prefeitura, ciente de que esse rebuliço todo estaria acontecendo, as pessoas realmente muito preocupadas com essa retirada de tantas árvores ao mesmo tempo, emitiu uma nota, ainda ontem à noite, dizendo que a Secretaria de Limpeza Urbana estava ali informando que ela mesma, a própria secretaria, fez a remoção dessas árvores na Praça da Catedral porque elas estariam secas, estariam em mau estado de saúde, já tinha um laudo pra remoção elaborado por técnicos responsáveis, e como esse aqui é um local de grande fluxo de pessoas, poderia haver risco de queda. Então, como medida preventiva, eles retiraram essas árvores, essas palmeiras imperiais, aqui da Praça da Catedral. Em nota, eles também disseram que vão plantar outras mudas no lugar, que esse plantio deve ser feito ainda hoje, nesta sexta-feira, pra repor as árvores que foram retiradas. Porém, realmente, a população fica preocupada e fica achachada por dois motivos. Primeiro, a gente está vendo aqui, né, esse espaço da Praça da Catedral já foi muito mais arborizado. Quem mora aqui na cidade há mais tempo, quem visita Maringá com certa frequência, vê que as árvores realmente vêm diminuindo, o espaço ali de concreto vem ganhando espaço no meio do gramado, né, essas mudanças vêm acontecendo. E também porque Maringá tem um histórico ali, como tem muita árvore na cidade, toda vez que chove cai muita árvore também, justamente porque tem muita árvore que já está ali condenada, já está doente e há alguns pedidos de remoção de árvore que correm há anos, né, quatro, cinco anos, as pessoas esperando, às vezes, só depois que cai a árvore é que a remoção é feita mesmo e por isso essa chateação da população. Mas se realmente representava risco, se havia risco de queda, melhor tirar. E que bom que o plantio vai ser feito, né, o replantio dessas novas mudas vai ser feito, segundo a Prefeitura, ainda hoje, aqui na Praça da Catedral, Rivaroli. É, você sabe que as palmeiras imperiais foram trazidas ao Brasil pelo Dom João VI, né, foram plantadas lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, são árvores das antilhas e tal, elas são exóticas, elas não são nativas brasileiras, mas são lindíssimas, né. São lindíssimas, de um tronco alto, grande, bonito, aquilo lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma das coisas mais bonitas que tem, aquele corredor de palmeiras imperiais. E aí embelezava muito, né, esse gramado da Praça da Catedral. Tomara que reponham mesmo, de verdade, né, outras palmeiras imperiais aí na região. Mas que dói o coração, você vê, dói, porque o pessoal brincava em meio às palmeiras imperiais, né. Corria, a molecada se divertia, casais tiravam fotos para casamento, aquele monte de coisa, era até um ponto turístico aí, da cidade, da belíssima cidade de Maringá. Brenda!